Música Nem é o som do vento É o estrando do trovão É o rocado da sanfona Me chamando pro São João Nem é o som do vento Nem é o estrando do trovão É o rocado da sanfona Música É a junina, ser na roça E chamando pro São João Música Música Oh, oh, noite meu corpo Cheguei chegando nesse arraia gostoso Trago comigo, alguém me manda arrastar a pé Manda prazer, com orgulho eu sou prazer São João, São Pedro, seu pantônio Vieram nos abençoar Veremos que o sol soltado em você É se enlouquecer Se a cruz vai batendo, seu pão não tá moendo Vem se balançar Vem se sentando tão linda Isso me contagia com a bantua Vem se balançar Cheguei meu povo Venha ver como é que é essa quadrilha É na roça Cheguei meu povo Venha ver como é que é essa quadrilha É na roça Cheguei meu povo Venha ver como é que é essa quadrilha Cheguei meu povo Venha ver como é que é essa quadrilha Sei na roça Oh, 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 oh